Água no deserto. O andarilho estava há vários dias caminhando pela areia do deserto e percebeu que sua água estava chegando ao fim. Como em uma verdadeira miragem, avistou uma bomba d'água a alguns metros dali. Torceu para que a mesma tivesse muita água para jorrar. Porém, chegando mais perto, viu que ali havia uma garrafa e uma mensagem com os seguintes dizeres. A bomba é acionada, despejando-se a água exata desta garrafa. Lembre-se de completá-la novamente ao final. Uma dúvida o atordoou. Se ele bebesse a água da garrafa, ainda sobreviveria mais um ou dois dias até encontrar um local mais seguro. Porém, se a mensagem estivesse correta, ele poderia ter água abundante jorrando e abastecendo a sua garrafa para mais muitos dias. Ele decidiu apostar e despejou a garrafa na bomba e começou a acioná-la, a bombeá-la. Duas, três, quatro, cinco vezes e nada da água jorrar. Lá pela décima vez a água abundante brotou. E nós, será que somos capazes de doar nossa intenção, nossa vontade, nosso esforço, nosso tempo para aquilo que não temos certeza se vamos ter algo em troca, mas que, se vier, pode fazer toda a diferença na nossa vida? E nós, será que somos capazes de doar nossa vida?